Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Você Não Imagina, do cantor Danilo Marçal, com a participação aqui da Midian Lima, beleza? Esse é um tutorial patrocinado aí pelo Marcelo do Rio de Janeiro, ok? E um abraço aí, Marcelo, para você, um abraço para todo mundo da sua igreja aí, todos os seus amigos aí. Bom, gente, se você quiser um tutorial patrocinado, tá? Você me chama aí no WhatsApp aí, ddd11957878951, e aí eu te falo como é que você faz aí para estar patrocinando o tutorial, ok? Vamos para o tutorial então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações, beleza? Beleza? Música em Mi Maior, ok? Acordes da introdução, Mi Maior, Si com Ré sustenido e Lá com Dó sustenido, são esses três acordes, tá? Mi, Si com Ré sustenido, Lá com Dó sustenido, ok? Começa um pouco mais agudo aqui, né? Tá? Música em Daí vai fazer essa frase, ó. Música em Daí e faz a mesma coisa, uma oitava abaixo. Música em Daí, Ok? Eu vou fazer a introdução inteira agora, devagar, tá? Música em Daí Certo? Fez a introdução, entra cantando, tá? Mi maior, o que o olho não viu, Si com Ré sustenido, então esse Si com Ré sustenido você pode fazer aqui, ó, Si com Ré sustenido, tá? Beleza? Então, ó, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, tá? Então ficou Mi, Si com Ré sustenido, Dó sustenido menor, ok? Mi de novo, é o que Deus tem preparado, Si com Ré sustenido, pra você, Lá, ok? Mi de novo, o que não chegou ao coração do homem, então, ó, Mi, o que não chegou ao coração do homem, né? Então, aqui, Si com Ré sustenido, tá? Dó sustenido menor, segredos que não foram revelados, Si, Lá é o que Deus tem preparado. Aí vai vir agora um Mi com Sol sustenido, pra vocês, Faço o Nido menor, Si com Quarta e Si, tá? Então, ó, eu vou segurando aqui os acordes e dá uma cantarolada por cima aqui, tá? Pro YouTube não nos bloquear, beleza? Vamos lá! Pro YouTube não nos bloquear, beleza? Ok? Então você pode vir aqui, ó, tá vendo? Bem suave, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, volta pro Mi, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, bem mastigadinho, hein? Vamos lá. Agora vai vir essa parte. O que Deus fez até aqui, Lá, só nos resta agradecer. Isso aqui é um Si com baixinho Lá, tá? Então, o que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer, beleza? Você pode vir na mesma ideia lá do começo. O que Deus fez até aqui, 3, 4, só nos resta agradecer, beleza? Agora vai ser Mi, tá? Então vai ser Mi, Si com Ré sostenido, Dó sostenido menor, Lá e Si. Ok? Então, vamos dar uma olhada nessa parte aqui agora. Continuando lá do finalzinho da outra parte, tá? Que é o que Deus tem preparado pra você. Agora vamos entrar na outra parte. O que Deus fez até aqui. Beleza? Agora vai vir a terceira parte, tá? Que vai ser que coisas maiores virão Lá, Milagres, Si, acontecerão. Você não imagina o Mi com quarta, Mi. Você não imagina o... Você não imagina o... Pegou a troca de acordes aí? Que Deus, Si com Ré sostenido, irá fazer Lá. Segura o Lá. Que coisas maiores virão de novo, Si, Milagres, acontecerão. Só que aqui vai mudar o acorde, tá? Você não imagina o... Que Deus, Mi com sol sostenido, irá fazer. Cai no Lá, ok? Aqui, tá? Deixa eu fazer o cantar olano, né? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá T нравится A gente faz a introdução de novo E aí volta a música toda de novo Voltou a música toda de novo Chegou nessa parte Que é o Si aqui Aí agora vai vir uma quarta parte Que é a ponte Pode o fruso da Oliveira mentir Vamos pegar essa parte agora Antes da gente continuar aqui Não esqueça de acessar os links aí na descrição Inclusive a cifra dessa música está de graça Para você baixar E também tem os links para você se tornar Meu aluno VIP O que o aluno VIP tem? Suporte diretamente comigo Envia vídeos para eu estar avaliando Eu também envio vídeos respondendo dúvidas E tudo mais E conteúdos exclusivos Que só o aluno VIP tem O link está aí na descrição Vamos continuar Agora vai vir a quarta parte Lá Pode o fruto da Oliveira mentir Dó tendido menor Ou justo Medigar o pão Mi maior Mesmo assim Eu confiarei Si Em ti De novo Beleza? Então Só para tirar a dúvida Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Beleza? Aí fez Duas vezes essa parte Volta Que coisas maiores Virão Milagres acontecerão Você não imagina A mesma coisa, né? Que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Vamos caminhar para o final da música, né? Você não imagina O Que Deus irá fazer Aí agora a gente chega aqui Na última parte da música Que é bem suavezinha, né? Que são três acordes Tá? Que é Mi Si Com Ré Sostenido E Lá Nesse tempo, ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ok? E aí fica aqui, ó Eu Creio em Deus De novo, né? Eu Creio em Deus Beleza? Vai fazer quatro vezes Vai acabar aqui no Lá Beleza? Bom, fica aqui o meu convite Tá? Se você quiser ser o meu aluno Acesse aí os links Que estão Na descrição Desse vídeo Beleza? Então, pessoal Então, esse foi o tutorial da música Você não imagina Patrocinado aí pelo Marcelo Do Rio de Janeiro, tá? E se você quiser patrocinar Um tutorial aqui no canal Entre em contato comigo aí Pelo WhatsApp 11 957878951 Fala comigo aqui no WhatsApp E a gente vê a possibilidade aí De estar fazendo esse tutorial Tá bom? Um abraço pra você Fique com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau! Tchau!